E aí, eu me chamo Erika e o Vai Pra Onde Der hoje veio bater na Praia de Boa Viagem. Sim, a praia urbana mais famosa aqui de Recife e de Pernambuco, junto com o Porto de Galinhas, né? Mas cada uma com sua respectiva fama. Enquanto o Porto de Galinhas, né? Você nada ali nas piscinas naturais, junto com os peixinhos. Aqui em Boa Viagem você nada com os tubarões. Meu Deus do céu! E aí, dá pra tomar banho? É isso mesmo. Fica por aí que a gente vai mostrar o que é que tem aqui na Praia de Boa Viagem. Então, né? Eu tô aqui no segundo Jardim de Boa Viagem, que é essa praça belíssima, menina. Com aquele totem ali pra você fazer a sua foto, o seu close, né? Um lugar rodeado de prédios de gente rica. E a praia tá logo aqui do lado. Então, bora sim, bora pra lá, que é o que interessa. Agora sim, né? Estamos na parte que interessa a praia. Sim, menina. Mas falar um pouquinho aqui do bairro, né? Pra quem não conhece, o bairro de Boa Viagem. É um bairro extremamente residencial, né? E é um dos mais caros do Recife, evidentemente. É uma das áreas mais nobres, se não for a mais, né? Não sei se é Elo, se é a Jaqueira, se é o bairro das Graças. Mas abriga meio mundo de gente rica, cheia de prédio, belíssimo, de alto padrão. E também é uma das melhores localizações pra se ficar, né? Quem vem visitar Recife, geralmente, pergunta, fica onde? A gente diz, fica lá no bairro de Boa Viagem, porque de fato é muito central. Mas, Erika, só tem Boa Viagem pra ficar? Não, você também pode ficar no Pino, em Piedade, que é coladinho com Boa Viagem. Às vezes parece até a mesma coisa. Dá pra ficar também no bairro da Boa Vista, que é super central. Agora, já adianto, que ô lugar feio, menina. Puta merda. E outro ponto é ali o sítio histórico de Olinda, ali perto da parte histórica. É legal de ficar também, mas Boa Viagem acaba sendo a mais famosa nesse sentido. Daqui, você consegue muito facilmente ir pro Recife Antigo, né? Onde tem o marco zero, dá 15 minutinhos. Ah, não, você quer ir pro sítio histórico de Olinda, né? Que é a cidade irmã de Recife. Daqui pra lá dá uns 20, 25 minutos. Ah, não. Quer ir pra Porto de Galinhas, dá uma hora de carro. Ou ainda dá pra ir também, que é antes, a Praia do Paiva, que é uma praia deserta, super paradisíaca. Inclusive, tem vídeo aqui no canal pra você ver como é lá essa praia. Daqui pra lá dá uns 25, 30 minutos. Então, assim, quem vem pra Recife, a gente indica ficar no bairro de Boa Viagem, que é fácil você ir pros pontos turísticos. Agora, se aqui é barato, não, não é. É o melhor lugar, mas não é o mais barato. Mas aí, você que luta por uma promoção no booking, pra se hospedar por aqui, que é onde tem a maior parte da rede hoteleira da cidade. Também fica aqui em boa viagem, né? Não tem tanta pousada, é mais hotel. Mas se você catar, você acha uma promoção pra ficar por aqui. Uma das coisas, né, que é legais aqui na Praia do Boa Viagem, é que ela é uma praia democrática no mundo. Aqui você encontra todo mundo junto e misturado. Tem rico, tem pobre, tem velho, tem menino, tem cachorro. Assim é a Praia do Boa Viagem, que inclusive é bem extensa, né? Ela tem cerca de 8 quilômetros de extensão pra você escolher aí onde vai ficar. E ela também, como uma praia urbana, é de fácil acesso, né? Tem ônibus que só morrinha aqui na avenida, na avenida do lado. Então, é fácil de chegar. Por isso, ela é super lotada, né? Agora tá cedo, deve ser umas 9 horas da manhã. O povo ainda tá chegando. Mas já, já, menina, não cabe mais ninguém aqui. A gente não acaba mais. Inclusive, falando de localização, é super perto do aeroporto também. Do aeroporto pra cá, de Uber, deve dar uns 10 minutos. Então, boa viagem. Tem essas vantagens aí. Então, menina, como dá pra ver, o que não falta aqui é barraca, né? Pra você ficar, né? Além de quiosche, também de quiosche, que além do calçadão estão... Se tem uma coisa que você não vai passar, é fome e sede aqui na Praia de Boa Viagem. Porque ela é muito estruturada do ponto de vista de serviço. E o bairro, né? Como um todo. A praia também tem uns espaços de lazer, né? Tem quadra. Aí tem aquela área lá pra fazer atividade física. Também tem ciclofaixa aqui no calçadão. Então, realmente, tem muita coisa pra fazer aqui. Na Praia de Boa Viagem. Tá bom, menina. Pelo amor de Deus, vamos ficar a favor do sol, senão vocês não vão ver todo o meu brilho, né? Sendo irradiado pelo sol. Pelo amor de Deus, olha meu cabelo. Não sei em que posição fica. Mas é isso. Mas vamos falar do quê? Mas e os tubarões? Meu Deus do céu! Dá pra tomar banho aí no mar de Boa Viagem? Então, né? Vocês podem ver a praia, né? O mar ainda tá cheio. Tá secando, mas não vai secar agora. E como podem ver, ó. Tem quase ninguém, né? Na água. Tem um pessoal ali, mas bem na beirinha. Menina, pelo amor de Deus. Olha meu cabelo. Como eu tô horrorosa. Como é que as blogueiras conseguem, hein? Sair toda derrotada dessa gravação. Mas de maneira geral, não tem ninguém no mar, né? Porque a maré ainda tá cheia. Então, assim. O que é que o povo faz? Aqui, a gente tem muitos arrecifes, né? Eu não sei se nessa parte aqui que eu tô, né? Do segundo jardim. Mas com certeza, mais pra lá, tem arrecifes. E tem mesmo. Uma das partes que tem arrecifes é ali na região onde tem o Grand Mercury Hotel. Você pode não ficar nesse hotel, né? Menina, que é chique. Mas pode ficar em frente a ele. Então, o que é que a galera faz? Quando a maré tá baixa, se formam as piscinas naturais. Aí sim, o povo entra, né? Porque dificilmente o tubarão vai fazer um salto com o vara pra chegar ali na piscina natural, né? Impossível. Não, não sei se eu tô falando do salto com o vara, né? Mas é impossível o tubarão chegar ali. Não vou dizer, né? Que é impossível. Mas dificilmente ele vai chegar ali, né? Então, a galera fica quando tem as piscinas naturais, né? Os especialistas também falam, né? Pra você evitar o banho de mar muito cedinho e no final da tarde, né? Também tem a sinalização aqui na orla, menina. Tem sempre o pacavizando. Olha o tubarão. Cuidado pra não morrer afogado. Então, assim, é importante respeitar a sinalização, né? E as orientações dos especialistas, mas Boa Viagem, né? Ficou com essa fama, menina. Brasil afora, né? O pessoal fala, meu Deus do céu, vou fazer o que em Boa Viagem? Mas é uma praia muito frequentada. Daqui a pouco ela vai lotar, porque ainda tá cedo. E as pessoas tomam, sim, banho, né? Nessas condições que eu falei, né? Quando a maré tá alta, assim, o pessoal fica bem na beirinha. Mas, de maneira geral, o povo não entra tanto. E os especialistas falam que aqui começou a ter muito ataque de tubarão por causa da construção do porto de Swap, né? Que afetou o ecossistema, cagou tudo e deu no que deu, né? O homem, né? Sempre fazendo merda e agora ele que colha as consequências, né? Então, assim, segura, segura mesmo, só na areia da praia. A não ser que você esteja assistindo aqueles filmes tostos, né? De tubarão voador, charquinado, não sei o que lá que o tubarão do nada tem uma enchente na cidade, o tubarão vai bater dentro do seu quarto, né? Então, assim, tirando isso, dificilmente, né? Vai acontecer alguma coisa se você estiver na areia. Entrou no mar, é a causa do tubarão. Aí você que arque com as responsabilidades, mas, como eu falei, boa viagem, tem piscinas naturais, né? Então a galera fica ali na piscininha, sossegada, gente pra caramba. Tanto que você ficar com esse favor todo, né? Porque o pessoal toma banho de mar aqui, sim. Tá bom, menina, chega de andar no sol. Vou dar um tempinho aqui na barraca, né? Aí passou um ambulante vendendo caldinho. E eu pedi um caldinho de feijão, né? Aqui na praia. Os R$6,00. Barato, né? Na praia. Eita, amigo, esqueci do detalhe. O dinheiro pra lhe pagar, pelo amor de Deus. Pera aí. Olha a garanda pronta. Valeu. Qual o nome do teu caldinho? Caldinho do Edilson, né? Caldinho do Edilson, né? Se for aprovado, eu vou falar aqui na internet que é bom, viu, Edilson? Pode ver, tá? Pera aí. Menina, esqueci de pegar o dinheiro. Fiquei aqui, ó, gravando pra você e esqueci do dinheiro do homem. Tomou o quê? O caldinho de graça, a caridade. Pera aí. Então, né, menina? Paguei o homem. Agora eu vou comer o caldinho que custou só R$5,00, né? Aqui a praia, né? O calor do inferno. Recife é quente na praia ou não. Mas a gente toma caldinho sim que é quente, né? Vamos ver. Muito bom, né? Como já era de se imaginar. Aprovado. Então, se você estiver aqui em boa viagem, peça caldinho de feijão. Feijão preto, né? É o meu preferido. Nessa barraca aqui que eu tô, que é a barraca do Carlos, que fica em frente ao segundo jardim, né? Que era aquele local que eu tava no início. Que fica em frente ao edifício de Califórnia, que é um rosado, que é super conhecido aqui da Avenida Boa Viagem. Aí eu pedi a ele aqui uma caipirósca. Custou R$15,00 de um bucajá. Eu perguntei se tinha morango, né? Mas ele disse, não, que o morango tá aos olhos da cara. Ele disse que o homem queria vender morango a ele uma cestinha desse tamanho por R$40,00. Ele disse assim, você me lasca, né? Como é que eu vou vender cachaça pro povo sem cobrar um negócio desse? Aí ele disse que só tinha um bucajá. E foi essa que eu pedi. Menina, um bucajá eu nunca nem vi. Eu só conheço o cajá, né? Mas um bucajá não. Mas deve ser cajá com alguma coisa, né? Pelo menos o gosto do cajá eu conheço. Ó, caipirósca. É caipirfruta, menina. Te orienta. E já adianta que essa barraca que eu tava não tinha cardápio, menina. Bem rústima. Mas você chama o homem, ele sai dizendo pra você o que tem aí. Aprovada. Não, é muito doce pro teu cajá. O teu cajá é meio azedinho, né? Mas... Pra você refrescar aqui, tá ótimo. E a barraca em si, você não paga desde que você consuma, né? É isso. Então é isso, menina. Acho que você deve estar se perguntando, né? Ué, quem é que tava segurando a câmera enquanto tava falando na outra hora? Mãinha, menina. Eu vim, né? Gravar, eu sempre trago ela pros rolês, né? Pra ela aproveitar um pouquinho também. Mas é isso. Esse vídeo vai se encerrando por aqui. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais da praia de boa viagem, né? E famosa pelos tubarões. Mas não é exatamente isso. Mas é, né? Nunca se sabe. Então, cuidado é pouco. A gente se vê no próximo vídeo. Mas antes de você sair, deixa seu like, seu comentário. Se inscreva aqui no canal. Não por vaidade minha, né? Mas você deixa seu like. Pro YouTube entender que esse conteúdo presta, né? Quem sabe um dia ele comece a mostrar pra outras pessoas. Porque por enquanto ele mostra pra ninguém. Mas valeu aí. A gente se vê no próximo rolê.